Música O que é que eu quero fazer o meu dedo de testes de corona? Que que é que eu quero fazer aqui? Só que eu quero fazer o seu dia Música Meu Deus, o que eu quero? Lá que eu vou fazer o meu dedo O que eu quero fazer o meu dedo? E aí, gente, que diz que não me não atrasse. E eu não vou me aducar o meu pecado. Mamãe, cháreo mato Mato, eu estou com um beijo Mããe, cháreo mato Mamãe, cháreo mato Mamãe, cháreo mato Mamãe, cháreo mato Mamãe, cháreo mato